Vereadora Ruth Costa, vocês promoveram a isenção das igrejas em multas até 120 mil reais. A Igreja da Graça, a qual faz parte o vereador Davi Soares, está promovendo a reintegração de posse que prejudica aproximadamente 78 famílias. Se por um lado vocês prejudicam a arrecadação, por outro vocês promovem a injustiça social. Está certo isso, vereadora? Está certo isso, vereadora? Contamos com a sua intervenção.